Aí é bufeto, viu? Aí é bufeto, ó! Derruba o cara, derruba o cara, rapaz! Ei, cê quer ser morto! Eu queria que fosse eu aí pra ver! Ô, caba mole, viu? Aí, dá de esquerda! Vai! Fico nervoso com um negócio desse! Vai, Wind! Wind! Tem um Wind ali, né? Olha, coma cuscuz! Agora vai! Agora deu certo! Ô, luta chata, amigas! Deixa eu botar pausa nisso! Ai, tá enfadado, rapaz! Rapaz, vai fazer quatro dias que eu disse que ia viajar e não fui! Tô com vontade de ir pra essa viajinha, muito longe, ir pro sertão da Paraíba, filho! Ô, eu pedi a demissão disso aqui! Cadê o anão? Não chegou ainda! Pra tomar conta da vila que eu quero ir embora, viajar! Bora, meu filho, bota esse cara no chão! Ô, cara morto! Você sabe não? Cheguei! Ô, policial! Tudo bem? Tudo! Senta aí, rapaz! Senta aí, rapaz! Seu zé anão! Bebê! Eu vei! Eu vei! Já tá sabendo, né? Rapaz, eu tô assistindo essa luta aqui, rapaz! É pau, viu? É pau! É! Achei cacete! Diz que você sabe lutar, né? Sei! Quem me ensinou? Os outros! Foi na academia! Foi! Muito bem! Porque eu ia pra um lugar e os outros me ensinavam! E aí, você tá pronto mesmo pra ser policial? Tô! Tá pronto pra tomar conta da vila? Tá pronto mesmo? Você gosta de falar pouco, né? É! Ah, rapaz! Pô, eu tava esperando só você chegar pra eu ir embora, viu? Vou ir embora! Pô, eu vou passar aqui as coisas pra... Ó, você não vai usar arma, não, viu? Tá! Só cacete, né? Só cacete, falei que você não pode não... Não é pra usar arma, não! Cacete tá aqui, viu? Dá muitos negócios? Aqui o símbolo da polícia, viu? E o rádio, viu? Tá! A polícia... Policial... Anão... Zé Bebê! Pode ir pra sua cadeira, viu? Pastor aí, é... Dê conta dessa vila aqui, que o negócio aqui é quente, viu? É quente? E agora, é... Tem pagamento... Vai começar a ter pagamento de novo aí na loja... O negócio vai ficar mais... Coisado! Aqui aparece muito cá pra ser regonha, né? Tá! Deixa o cacete pra cima, não tem a pena não! Eu vou... Vou viajar... Vou com seu capéu, viu? Tá! Quer ver, não! Seu chapéu... Essas armas aqui, o menino vem recolher tudo, né? Eu não vou levar arma também, não! Porque eu acho que eu... Eu pedi demissão aí, e vou passar um dia sem trabalhar! Tá certo? Tá, tá! Mas aqui não vai ser mole, não! Vai ser duro! Pronto! Vou agarrar no luto! Sim, vamos ver se você passa do teste, rapaz! Vem aí! Vamos ver se você é lutador mesmo! Vou treinar onde? Treinar aqui! Rapaz! Você é ligeiro! Rapaz! Você é ligeiro! Não, rapaz! Você é ligeiro mesmo! Tá bom! Rapaz, rapaz! Você tá lutando mais, hein, pai! Tá bom! Eu acho que vai passar do teste já, viu? Tá bom! Ligeiro, rapaz! Rapaz! Você é ligeiro, viu? Você é mais ligeiro do que eu! Eu creio que tá em boas mãos a vila! Eu vou viajar, viu? Vou lá! Tá bom, Babica! Sim, rapaz! O seu pagamento! Venha! O pagamento eu vou ensinar aqui a senha do cofre a vocês, gente! Vou ver se eu consigo aqui abrir o cofre! Vou pagar logo você, viu? Tá! Acho que é um... Zero... Rapaz! Rapaz! Não tô conseguindo abrir esse cofre, né? Só quem sabe abrir esse cofre é letícia, viu? É letícia? É! Aí depois ela vem pagar você aí! Tá certo? Tá! Eu vou embora! Eu vou viajar com roupa longe! Então, Jack, aqui tá... Rapaz! Cadê a biga aí? Cadê a biga aí? Cadê a biga aí? Aê, seu carro! É... Eu quero ter missão, viu? Eu quero ter missão aí pelo menos de três meses! O anão já chegou, já coloquei ele lá na... Já tá... Já tá assumindo o lugar lá, viu? O anão é responsável, viu? É ligeiro ele! Ele... Quando lutar ali, dá uma treinada ali, de repente ele derrubou duas vezes no chate aqui! Pronto! Eu tô... Vou... Vou... Vou sair de férias! Vou sair de férias! A biga aí não quer nada com eu! Eu tô revoltado e tão cedo eu não volto aqui não! Tchau! Valeu, valeu!